Entregadores de APPs realizam paralisação nacional a partir de 1º de abril. Não faça pedidos. Matéria de Leandro Gomes para o site da CUTDF. Entregadores por aplicativo de todo o Brasil farão uma nova paralisação nacional por direitos, dignidade e melhores condições de trabalho, apesar de ter como alvo principal o iFood, maior empresa do ramo no Brasil. A greve mira também em outras companhias de delivery por aplicativos. Dessa vez, o break será de três dias e terá início no dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. A data não foi escolhida por acaso. Foi pensada estrategicamente para denunciar as mentiras da plataforma iFood que tem deixado de cumprir acordos afirmados com a categoria. Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, a empresa de entrega de alimentos e encomendas realizou o primeiro fórum de entregadores do Brasil, onde recebeu as pautas dos trabalhadores e se comprometeu em atendê-las. Porém, dois meses depois, nada foi feito. Na carta compromisso assinada pela empresa, o acordo era que, até fevereiro, reivindicações da categoria como a transparência sobre as suspensões temporárias nas mensagens e sobre a desativação das contas dos entregadores fossem solucionadas, o que não aconteceu. Mais dignidade. O reajuste da taxa mínima por entrega paga pelo iFood é uma das principais reivindicações da categoria. Atualmente, a empresa paga apenas R$ 5,31 por corrida, o que não é suficiente para arcar com os gastos com gasolina e manutenção das motocicletas. A exigência dos entregadores é que esse valor seja de R$ 10,00, reajustado anualmente de acordo com a inflação. De acordo com o entregador, Abel Santos, a reivindicação tem como objetivo trazer mais dignidade para o trabalhador. Ele explica que, com o aumento da inflação, o poder de compra da população diminuiu consideravelmente. Como alternativa para manter um padrão de vida digno, os entregadores acabam passando mais tempo nas ruas trabalhando. Antigamente, a gente trabalhava 6, 8 horas. Hoje, para tirar o mesmo valor, é preciso rodar de 10 a 15 horas por dia. Então, para que a gente tenha uma jornada mais saudável, queremos esse reajuste anual com base na inflação. A criação de pontos de apoio pela capital federal, uma luta que contou com a mobilização da CUT, também está na pauta. O projeto de autoria do deputado distrital Fábio Félix foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em agosto de 2020 e sancionado pelo governador Ibanez Rocha em setembro daquele ano. A proposta determina que as empresas, por aplicativo, criem pontos com sanitários, chuveiros individuais, vestuários, sala de descanso com internet e pontos de recarga de celular, espaço para refeição e estacionamento para bicicletas e motos. Quase dois anos depois, nada foi feito. Mais segurança, menos golpes. Além das questões já mencionadas, a pauta de reivindicações abrange também a segurança dos trabalhadores. Nesse sentido, a categoria reivindica que o iFood implemente o código de verificação em todas as entregas. De acordo com o entregador Alessandro Conceição, conhecido como Sorriso, por não exigir o código em todas as corridas, a empresa abre brechas para a ação de golpistas, o que tem prejudicado diretamente os entregadores. Muitos golpistas fazem o pedido no iFood. O motoboy faz a entrega, mas a pessoa notifica a empresa dizendo que não recebeu a encomenda. E o iFood faz o quê? Bloqueia o motoboy sem dar a ele a chance de se defender e justificar o que aconteceu aí e ainda manda outro pedido para o cliente. A implementação do código evitaria muitas fraudes e traria mais segurança para a gente.